ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Sete meses depois do crime, primeiro suspeito de envolvimento no assassinato do advogado Armando Freitas é preso. Adolescente é apreendido, suspeito de matar e estuprar a agricultura na zona rural de Manaus. Homem é preso, suspeito de abusar sexualmente de criança de 5 anos na zona leste da capital. Funcionários do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas são presos, suspeitos de cobrar propinas de empresários. Rede Pública de Ensino divulga calendário de matrículas para 2019. E ainda a expectativa de vida do amazonense está abaixo da média nacional. São os destaques do Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. Funcionários do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, foram presos, suspeitos de corrupção passiva. Eles cobravam propinas de empresários, mesmo não havendo crime ambiental. Uma funcionária de uma empresa privada foi quem denunciou os servidores à polícia. O analista Franklin Ramos da Silva, de 39 anos, e o assistente técnico Uziel Cevalho da Silva, de 58, foram presos na comunidade Parque Riachuelo, no Tarumã. Eles são suspeitos de praticar o crime de corrupção passiva a uma empresa que produz concreto naquela região. Segundo a polícia, as investigações foram iniciadas após a denúncia de uma funcionária da empresa que seria alvo do crime, alegando que a dupla aplicaria uma multa de 200 mil reais ao local, mesmo estando regularizado. Teriam identificado uma suposta irregularidade no fornecimento de areia para a empresa e que isso geraria uma multa ambiental, mas que esta multa poderia ser esquecida caso houvesse pagamento do valor de 5 mil reais. Por meio de nota, o IPAAM informou que tomou conhecimento da prisão dos dois funcionários e que eles foram afastados das funções. O órgão também abriu um processo administrativo para apurar as denúncias. Nós verificamos que eles estavam trabalhando, essa abordagem feita ontem, eles estavam de folga, utilizando um carro não oficial do IPAAM, era um veículo particular do pai de um dos flagranteados, e também eles não portavam consigo nenhum talonário de infração, ou seja, nem que eles quisessem, eles nem tinham nem os meios ali para lavrar esse auto de infração, ficando bem claro que eles estavam ali numa abordagem regular. Os suspeitos agora permanecem à disposição da justiça. E um homem foi preso suspeito de participar do homicídio do advogado Armando de Freitas Oliveira em maio desse ano. Ele clonou a placa do carro usado no crime e agora a polícia trabalha para prender o autor dos tiros que matou a vítima. Gerson Rodrigues Ferreira, de 34 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira em um posto de combustíveis, no bairro Zubi dos Palmares, zona leste da capital. Ele é apontado como um dos suspeitos de participação no homicídio do advogado Armando de Freitas Oliveira. Ele é um cara que já tem duas passagens por tráfico, ele tem passagem por receptação de veículos, ele tem também outras fraudes e a gente sabe que é um elemento que o modo operante dele, junto com esse outro elemento que está preso, é justamente roubar e clonar veículos. Em maio, a polícia divulgou esse retrato falado, que seria do possível autor do crime. Na época, a Ordem dos Advogados do Amazonas ofereceu uma recompensa de 10 mil reais por qualquer informação que levasse à prisão do homem. Sete meses depois, a recompensa ainda está valendo. O crime aconteceu no dia 4 de maio deste ano, aqui no bairro da Glória, zona oeste da capital. Armando estava no seu escritório quando foi surpreendido por um indivíduo que acabou disparando três vezes. O advogado morreu na hora. Segundo as investigações da polícia, ainda não se sabe a real motivação desse crime, mas há algumas suspeitas. Os autos dão conta de que a motivação poderia ser uma cobrança que o advogado, na sua atividade, estaria fazendo para um cliente e talvez traficante. Mas essa é uma situação também que ainda está sendo verificada, para depois a gente confirmar ou não. A recompensa ainda está valendo, por informações que chegam à conclusão dessa situação, que será, na verdade, o último caso a ser solucionado em crime contra o advogado. Em depoimento, Gerson apontou um comparsa, também envolvido no homicídio, mas a identidade dele não foi divulgada para não comprometer as investigações. O homem foi indiciado por homicídio qualificado e será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. E mais um crime de pedofilia. O homem de 37 anos é preso, suspeito de abusar de uma criança de 5 anos de idade. Ele chegou a ser agredido por populares, mas a polícia conseguiu impedir o linchamento. Quem tem os detalhes é a repórter Mecha Pema. Pois é, Mariana, no momento em que policiais da 25ª SICOM chegaram na Rua 1º de Junho, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, o homem identificado como Ezequiel Silva de Souza, de 37 anos, estava sendo agredido por populares e por pouco não foi linchado. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 5 anos de idade. Ele teria passado as mãos nos órgãos genitais da criança. Em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde ele foi flagranteado por estupro de vulnerável. O homem apresentava algumas escoriações pelo corpo, mas não quis receber atendimento médico. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May. Um menor de 17 anos foi apreendido, suspeito de matar e também estuprar uma agricultora na zona rural aqui da capital. Ele confessou o crime, que teria acontecido depois de uma discussão. O crime foi na madrugada desta segunda-feira, na comunidade São Tomé, zona rural da capital. O menor foi apreendido em flagrante, suspeito de matar e estuprar a agricultora Irene de Andrade, de 57 anos. Segundo a polícia, a vítima estava bebendo com o adolescente na casa dela. Quando os dois se desentenderam e iniciaram uma discussão, o menor acabou derrubando a mulher de uma escada e começou a agredi-la com socos. Após notar uma enxada próxima do local onde ele agredia a vítima, ele tomou a enxada e realizou alguns golpes de enxada no rosto da vítima. Em depoimento, o adolescente confessou o assassinato, mas negou ter cometido o estupro. A gente ainda está apurando isso, estamos esperando a confirmação do IML com o celular do pericial. Porém, em interrogatório, o menor infrator negou esse crime, ele confessou, deu detalhes do homicídio, mas negou essa violência, esse vilipêntio. O menor foi levado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais para os procedimentos cabíveis. Você vai ver a seguir, Rede Pública de Ensino divulga o calendário de matrículas para o ano que vem. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho